Criatividade pra mim é a grande capacidade humana, então vamos lá. Eu vejo a criatividade muito ligada às coisas bonitas, assim. É uma forma de inspirar as pessoas e manter essa chama delas viva, que acaba movendo e segurando as pessoas em pé mesmo, assim, com vontade de continuar. Criatividade é essa capacidade do homem de se reinventar, de se transformar. Eu gosto de pensar dessa forma que o que a gente projeta, o que a gente inventa, atua de volta sobre nós mesmos. Então o Dia Mundial da Criatividade é fundamental pra gente lembrar que, olhando pro problema e buscando repertório e colaboração, a gente é capaz de transformar o mundo. Obrigado. Obrigado.